Música Na sessão desta terça-feira o vereador Luiz Santos apresentou dois projetos de lei que entraram em primeira discussão. Um deles é sobre as pessoas que vão a supermercados ou rede de mercados com sacolas retornáveis para que tenham atendimento preferencial. É sobre isso que eu converso com o vereador agora. Vereador, por que o senhor sentiu essa necessidade de apresentar esse projeto? Na realidade é uma forma de contribuir com o meio ambiente. Eu sei que muita gente usa essas sacolinhas até para lixo em casa, para guardar o lixo. No entanto, depois de alguma maneira isso vai para o meio ambiente. Nós sabemos o problema do plástico para o meio ambiente. Que pode demorar de 100 a 200 anos para se dissolver o plástico no meio ambiente. É algo assim assustador, que as pessoas não se preocupam. Inclusive, só para citar um exemplo, a questão dessas máscaras, eles estão sugerindo que quando se lançar fora, descartar, que cortem as alças, que as aves estão se embaralhando nelas. Imagina, a gente não tem a menor ideia do problema que pode acontecer. Como eu observei que os hipermercados e como esse projeto de lei, ele visa os hipermercados, os supermercados maiores, com capacidade acima de 10 caixas de atendimento. E eu vi que até para cheques, às vezes, se a pessoa vai trabalhar com cheque, tem o caixa exclusivo. Sem falar nas pessoas com deficiência. Quem tem o cartão do hipermercado também, muitas vezes tem o caixa exclusivo para atendimento, porque não darmos a condição daquela pessoa que contribui com a melhoria do meio ambiente, que está preocupado com o meio ambiente, adquire ou faz a sacola retornável e leva. E lá ele usa na hora da compra e na hora de sair. Então, são menos sacolas plásticas, menos invólucos que serão descartados no meio ambiente. A ideia era só proporcionar a esses usuários e clientes uma melhor condição, que muitas vezes tem que esperar na mesma fila muito tempo, aquelas sacolas grandes, duas, três, às vezes. E dar essa condição para que esses clientes sejam valorizados em uma importante ação de cidadania e com impacto positivo para o meio ambiente e também para a área social. Queria que o senhor comentasse também sobre o outro projeto, porque aí impacta diretamente sobre as atividades religiosas, principalmente nesse período de pandemia, quando tem restrição, não tem restrição. Queria que o senhor comentasse. Nós tivemos aí casos até durante esse período de 2020, em que templos foram até invadidos ou chegaram a ser privados do seu trabalho, mesmo observando as regras de distanciamento, de os protocolos de segurança, com álcool gel, com máscara. Mesmo assim, tivemos templos que foram privados da participação. E é sabido que nesse período, o ano de 2020 foi um dos anos com maior incidência de doenças psicossomáticas, de depressão, de pânico, de pessoas com estados mentais alterados. E nós entendemos que os templos, e aí não importa a religião, mas eles são lugares onde essa pessoa recebe palavras de conforto, recebe uma mensagem que ajuda ao enfrentamento de situações endêmicas como essa e difíceis como essa. Então, o que eu quero, eu quero, eu quero, estabelecendo como estrutura essencial, então nós estamos solicitando que a cidade de Sorocaba considere isso, para o bem da população como um todo, que é uma cidade conservadora, é uma cidade religiosa, e precisa ter esse apoio em períodos como esse. Para quem tem caso conseguir entender, quando se decreta, quando se aprova um projeto, considerando que os templos são de atividade essencial, o que acontece na prática, por exemplo, numa situação de restrição? Ele não entra nessas restrições, elas ficam atendendo. Muito obrigada pela entrevista. Karina Roco, para o Câmara Informa.